I will be the one to let me go Boas pessoal, daqui fala o Nightmare e estamos em mais um vídeo de Hearthstone The Challenge E pessoal, adivinhem quem é que me desafiou hoje? Boas pessoal, aqui é o Tiagovski e fui eu que fui desafiado, exato Exatamente pessoal, o Tiagovski desafiou-me, é igual pessoal, quem desafiou não interessa Mas já sabem pessoal, a regra é, já sabem é a mesma, não podemos retirar uma personagem E o que é que acha pessoal, eu vou tentar não repetir as personagens que fiz no outro vídeo Sem reportagens partidas Só que não, só que não Mas vamos pessoal, vamos com isto Não, não, mas olha, uma regra é, não podemos ir com a mesma duas vezes Exatamente, exatamente Vamos embora pessoal, vamos ver que ganha o melhor Então vai, vou de Hulk Pronto, vou de Druid Não, então vou de Priest Já tinha escolhido, já tinha escolhido, mas... Não, não tinha Eu já O que é, vais de Druid Esse cast tem uma carta de Cancún de 88 Porquê? Tinha duas pessoal Pessoal, vamos ver que está a ver, isto está lagado Ainda por cima duas GG Três, tenho três Três Só que não, só que não Ah, ah Esquece, já perdi Druid contra... Já perdi Já perdi Não, o Tiagovski é sempre assim pessoal As minhas cartas, as minhas cartas Nove, quatro, cinco, um GG Desumou um carago Obrigado Dealed two damage Caga pessoal, já fui este Isto é a melhor de três, não é? É, eu era a primeira a ganhar dois jogos Ah, está bem Já ganhaste tudo E está a regras novas Vem lá Para lá então pessoal Vem pessoal, vamos ver pessoal Isto está mesmo... Começámos bem mesmo Fua, dois de ataque, dois de defesa, o quê? Isto está a lagar um bocadinho, eu não entendo Eu não entendo porque é que está a lagar Foi não, não entendo Eu acho que é melhor reiniciares Não dá dá embora pessoal, isto consegue se jogar Está bom, está bom Estão, they done those cards Aí está logo, esta kano-koto Que該-ta altamente Aquilo dá doensas é que É que cada vez que ele joga um minion E se der ele à Shota Não é que joga um minion é Se der ele a qualquer minion Uma cartinha Ninguém quer saber Ele está a saber O quê? A já me veio atacá-la Coração Pessoal, ao sério, eu agora não posso atacar aquela outra disso Mas pronto Vámo-mos diretamente aos pontos vitais Como você disse É um seto de vida já! GG, GG, sério. Pessoal, não vai dar. É impossível. É, pessoal. Eu acho que ele também ache. Pronto, pessoal. Temos aqui o Ultimate a meter nois, para variar. Vamos. Para variar. Temos aqui o Ultimate a meter nois, para variar. Ora, bosta, pessoal. Daqui é o Ultimate. Pronto, pessoal. O Ultimate também disse. Não aparecem vídeos do Nightmare. Vamos aparecer, pronto. Joga para agora. Não joga as cartas. Estás a ziar? Estou. Estou com um jogo de merda e tu ainda não jogaste uma carta sequer. I don't have in the mana. Não joga o leite quente. Destrói all minions. Perfeito. All enemy minions. O Thiago já está a ziar. O jogo não agora começou. Já não é percebo, eu juro. The light shall burn you. Mete a light no cu. Está bem. Não, lá vai ele atacar. Bum. Mais um bem. Mas já tem um charabinho de sair. Ai, Jesus. Só, a diferença é-me um pouco. Eu não sei porque é que ele está aí a tripar a molho mesmo, pessoal. É sério. O Thiago é sempre assim, pessoal. É assim. Estou a perder, estou a perder. Depois faz, tipo, tem a maior carga do mundo e ganha. Mas pronto. Por isso é que eu também o trouxe, pessoal. Quero que vocês vejam mesmo o que é um duel de titãs. Porque eu com ultimate... Eu nunca tenho carga, pessoal. É incrível. Nunca. Nunca caga para o meu lado. Nunca. Nunca. Ele está a putar, pessoal. Está a putar. Vocês vão ver, pessoal. Deve ele ter sido grande jogão mesmo. E ele aqui com o jogo de chota. Ele está aí com late game, pessoal. Deve ter ido a 8x8. Destrói alminos. Tudo, tudo aí na obra. E já está. Carta 6. Vai vir um cancro, já. Aí está. Bum. Não. Ele deve ter ali na mão, tipo, destrói a minion, o item, não sei o quê, não sei o que mais. Está bem-me deixar a carta abaixo, pessoal. O que é que eu tenho? O bregalho é que eu tenho. Tem bregalho, pessoal. Ele, no fundo, deve estar, tipo, troll face. Aqui esta na mão, que era aí. Eu já o conheço, pessoal. E o Tiago diz que tem o pior jogo do mundo. E depois, tipo, faz a melhor jogada do mundo e eu perco. Aí agora. Estou fodido. Nem sabe o que é que há de fazer, mas, no fundo, sabe. Ele está ali, tipo, atrás. Ah, mas se considera. Só por causa disso. A natural é a mistake, pessoal. Oh, exato. O que é que eu há de fazer? Cartas destruídas, já. Põe, mas que sem o meu Divine Shield. E o que é que tem? É, o que é que tem? Agora, olha, já fui. Olha que cartas de choro. Ai, Jesus, como o meu jogo é preciso de me derrubar de dor. Tem o jogo de caca mesmo. Ele está ali, não azia. É, tem aqui o jogo do caralho. Aposto. Só que não, pessoal. O pessoal está a ver o meu jogo e sabe apetamente que eu não tenho o melhor jogo do caralho. O quê? Ficou a dois de vida. Que doenças, a sério. Está-me a ser um jogo. O pessoal está a ver o jogo. Olha, olha, jogaça-me aqui o mesmo tipo. Depois vais ver no vídeo, depois vais ver no vídeo. Juro-te, eu tenho um jogo de treta. Só que não. Pois. Não sei, não vou dizer, eu acho que não devo spoiler. Mas o Tiago no fundo deve ter ali o... Exato. Tenho a melhor carta do mundo que eu tenho, sabes? É o que eu digo, ele deve ter tipo o melhor jogo do mundo e está a ziar o mesmo tipo... Um jogo de caca, Manolha. Like a Wrecking Ball. Tinha cinco cartas. Sete são merda. Oh, mas são sete e as outras. Continua também. Pessoal, temos por aqui, temos por aqui... O quê? O quê? Agora não sei o que acaba de fazer. Um tanto, um tanto. Isto é problema teu? Pois, obrigado. O que é esse? Uma pantera. Uma pantera. Uma pantera corta da azeia, pessoal. Não, não é pantera. É Pantir só. Pantir. O que é que eu vou fazer? Mas pronto, pessoal. Aconteceu o que acontecer. Contei um amigo dele. Não vou deixar de ser amigo dele. Só que não. Não sei. Não sei. O Tiago está ali muito indeciso mesmo que vai jogar. Exato. Pessoal, aquela carta dá-me doença, juros. Ah, ainda por cima? Ainda por cima? Ainda por cima! 10x10! 10x10! Ela diz que o 4 já vai cobre galho X. Olha as cartas que tu tem. Ai, Jesus! Eu estou a ter o teu baralho que eu tenho um X agora. Pessoal. Ok. Após tens aí um 8x8, tanto já, mesmo tipo 8x10, já só é 5x5. Prontos. O que é? O que é? O que é? Vai me guardar o meu peste e me aproxima. Tátua-lo, homem. Não sabe o que é que está a fazer da vida. Ele está a ziar, pessoal. Digam-me depois os que é que acham. Eu acho que ele está a ziar. Ele diz que não. Exato. Já vai ficar tipo a 7. Exato. Não lhe dá mais uma carta. Mas para mim, no 8x13, last attack. So funny. Ele está destruído a carta, pessoal. Joguei muito mal ali. Muito mal jogado mesmo. Já lhe vou dar a vitória. Ele já está a rir por dentro. Não, mas eu sei que vou perder. Já lhe vou dar a vitória. Está calado. Desde aí a escancurro de 8x8. Oh, freeze. Pronto. Já não posso atacar a seguir. 7x7 ali para dot mesmo. Não pode fazer nada. Enfim. Enfim. Pois claro. Fico chateado. Fico chateado. Agora como é que eu vou destruir aquela carta 5x5? Diz-me. Explica-me só. Como é que vai destruir? Deves ter tipo uma que destrói a Minion 8x5 de ataque. Não. Tenho esta aqui. Exato. Eu nem sei o que é que ele fez pessoal. Ele foi uma jogada tão rápida que não é para perceber. Eu digo. Diz-me. Pronto. Aquela carta é tipo sai ao Tiago. Apenas. É só isto que eu tenho a dizer. Sai ao Tiago apenas. Aumentaram o carácter ali já. Já está a ficar mais forte. Não tem que entender. Estava 10x10. Pessoal para 5x9. Pessoal para ficar ziado. Pessoal para ficar ziado. Pessoal para ficar ziado. Pessoal para ficar ziado. Mete aí o Cancuro. Mete o Cancuro mesmo. De 8x8. Mete. O que é dele 5 damage. Pronto. Carta de merda outra vez. Já voltou a ser merda. Estão a 4x4. Pronto. Uma carta de 9x9. Passa-me para 4x4. Pronto. Pessoal para ficar ziado. Pessoal para ficar ziado. Pessoal para ficar ziado. Mas este jogo está a ganhar para o Tiago. Tenho quase a certeza. Pessoal para ficar ziado. Pessoal para ficar ziado. Pessoal para ficar ziado. É o que eu digo. Ele está a ziado. Mas eu tenho a certeza que vou fazer este jogo. Não está a virar para o meu lado. Já agora. Deixa-me copiar aí duas das tuas cartolas. Ai a sério. Ainda por cima é cartas de druid. Que é tipo... Not bad. Not bad. Not bad. Not bad era algo. Not bad era algo. Not bad era algo. Não quero saber. Descartas? Não quero saber. O que é a carta é esta? What? Se eu não pegue só pode. O que é? Aça. 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 Ata la vista baby. Não quero saber de nada. Pessoal. Aquilo cancro dá tipo... Cá. Curo. Cá. 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 Deixa-te... Ei a sério. Esqueci-me. Pera aqui. Ao menos fico a escondar mano. Deixa-te que é um minion cutante. So funny. Ele já ganhou. Isto está totalmente perdido. Está ganhando. Deixa-te estar aí a inventar pedras. Está bem? Obviamente que já ganhou. Dá-me aí essa cartinha que eu estou a precisar dela. Oh beijam isto pessoal. Quando é que ele vai tirar? Perdão. O 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Ganhou é bem. Well played. Oh pessoal. Não se pode fazer surrender. É uma das regras. Ah pois é uma das regras. Não se pode fazer surrender. Inventei a regra agora. Pois não entei mal pessoal. Olha mas esta carta está no jeito mano. Obrigadinho. De nada. De nada. O que? Vais ganhar? Qual é a tua chita? Caraca. 10 da vida. 10 da vida. Vou suicidar 10 mil cartas para matar aquela. Vais suicidar 10 mil cartas mas já ganhou o jogo. Ele azia a força toda. Mas sabe quem é o? A sério. Ainda por cima. Ainda por cima. Ainda por cima. E depois eu é que tenho cartas do Nater pessoal. Reparem as cartas dele. Eu é que tenho cartas do Nater. A sério. Este gays mata mesmo. Meu Deus. A sério. Dead hate para todos. Ainda por cima. Que é tipo pessoal. Quando as cartas dele morrerem. Dão-se a mão tipo uma arrozinha. É tipo. Impacível. Olha reparem. Ah pois não matou. É pena. Esta aqui. Esta aqui. Olha a arroz para aparecer. Reparem. Olha. So funny. E eu estou a sorpo. É bem. Eu não posso fazer nada. E reparem. Quando eu estou a sorpo sai isto. Deixa ver. Deixa ver. Uh. Dá jeito. E agora pessoal. Eu estou a usar as cartas todas. Vamos só para tirar o fã mesmo. Que arrebentado. Eu estou a jogar mais uma carta. Não vou te dar ouvir. Não vou te dar ouvir. E eu pessoal. Sou um gajo porreiro. O que é que faz ser bem? Vamos lá. E vamos para cá também. GG pessoal. É bem. Vem calma. Quem está a fazer balhote? GG. O balhote. Tiago é o primeiro. Estava a usar para ele. E aí não. O que é que eu ia fazer? Estava o jogo perdido e tal. Eu ia jogar a minha lendária e tu se decida. Olha eu que ia mostrar a todos os gajos. Pessoal lembrem-se eu não posso picar outra vez. O druid e ele não pode picar o priest. Que coisa mano. Nem cheiraste. Pois é sempre isto pessoal. É sério. Ganha que coisa. Nem cheiraste balhote. Nem cheiraste. Mas no fundo pessoal. Mas ele no fundo está tipo. Cheiram as melhores cartas. Ok. Pessoal não lembrem-me. Ele tinha muito melhor jogo. Só certo. Digam nos comentários se ele não se cagou ou não. Acerte pessoal. Digam nos comentários. Digam nos comentários se ele se cagou ou não. Então veja com o assassin agora. Venha só ter a carta de assassin. E deal 2 damage. Do 1 damage mínimo. Bónus. Ferrou contra a make. Pessoal mas se eu perder este eu não vou ficar chateado. Ora esquece. Não deixa-me só fazer sorrendas. Começamos de novo. Não não não. Não há cá bifes. Ora eu enganei-me e cliquei logo. Toma marimbar. Estão a ver pessoal. O fair play que ele tem. Não é fair play. Enganei-me. Eu quero é trocar a classe. Não é trocar a classe. Vimos com as mesmas. Vimos com as mesmas. Não quero. Não. Mas as cartas de bom calhares mesmas. Peço-me essa desculpa Tiago. Olha eu enganei-me. Digo já. Enganei-me e vim. Tipo. Tinha aqui duas cartas 7x7. Eu era para clicar nas duas. Sem querer clico só o número e faço. Ah está. Ele está a meter desculpas pessoal. Vocês sabem disso. Eu juro. Ele jura que não está. Mas no fundo está. Foda-me. Esqueceste. Já ganhaste. Ele diz sempre isto pessoal. Não. É sempre. Mas quando diz que ganhas. Ele diz sempre que eu ganho o jogo. E depois no fundo. Ganhei. E pô. O que é que se passou. Não percebo. É sempre assim pessoal. Eu já estou habituado a jogar com o Tiago. Uma pessoa mete-me ali. Doenças sexualmente transmissivas. Como podemos chamar. Digamos assim. DJ. Se fala é verdade. Boguei ele um bocadinho. Não tem mal. Não tem mal. Não tem mal. Não deixas ser meu amigo. Por causa disso. Não sei. Mas. Diga onde é. Mas filho. Está a precisar de uma carta. É uais. Estou a precisar de uma carta. Não tem mal. Não tem mal. Eu quero ser seu filho. Eu quero ser seu filho. Eu quero ser seu filho. Só obrigado a usar isto. O jogo fica mais equivalente, eu acho, assim ninguém tem cartas. Porque ele também tem a vantagem de mana. Também tive lá com o IN, mas não é assim. Carta de merda. De merda? Porque essa carta dá-me doenças. Ilhote. Só sei que já ganhei um, e isto acaba aos dois. Por isso, este vou deixar ganhar o Vitor, só para termos um vídeo mais longo. O único momento é só otarice, mas pronto. Isto é mais de otarice, mano. Eu não entendo. É só otarice. Otarrinorinologista. Otarrinorinologista. Ei carai, é um bom. O que é 27 de vida já? O que é 20... O que é? Esquece, está sério. Pessoal, isto, peço-vos desculpa, mas saiu. Isso é o que? A constipação? Ah, iam. Isto deve ser um fulido de nariz. Pessoal, o que estás a constipar nos meios de vídeo? Pessoal, não podes fazer nada. Como vocês devem saber. A pessoa quando está constipada... Que remédio. Você tem que espirrar, mano. Pessoal, sério. É por cima esta jogada. Veja boa aqui no Facebook. Opa, estamos a gravar um vídeo de baixo para o Facebook. Pessoal, olha, por cima esta otarice. Estamos... Aqui, mas a sério. Vejam-me esta jogada. Com um ZLTI. A carta dele. Matam-se umas às outras. Tem-me-me mais a sério. Para as cartas dele a matar. I'm sorry. Estás culpado, filhote. Vai, então pega lá para ti. Não dá-me fazer esta jogada. I will be your dad. Oh, draw a card. Draw a card. E uma cartinha e uma para cá. Estou a precisar uma destas. Para mim mesmo. Dour e toda, hein. Destruiu o Tiago mesmo por dentro. Tem que ser, tem que ser, pessoal. Mas eu acho que ele, como é o tipo o Tiago. Ela, sobre todo. Ele vai ganhar esta outra vez. Cancuro. Cancuro, caraca. Exato. Cancuro. Ele quando fala em Cancuro é tipo o DST também. Eu não sei se é somente. Eu não consigo ver. Pode ver. Momento tutorial. Exatamente. Bem, precisámos fazer a melhor jogada do mundo agora. Aquela merda ali. Estou a f***. Não sei lá que horas é que o Vitor grava aí embaixo no lado esquerdo. É verdade, pessoal. São 11h27. E eu aqui a querer dormir. Caminhar tenho escola. Está a querer dormir, caraca. E agora momento do tutorial. É possível ver as horas no Earth Zone. Se eu faço uma puta de uma pergunta. O que é que é merda do Ultimate aparecer no meu vídeo. Mas! Não sei. Ultimate, se não te importares. Deixa-te merdas. Só que é verdade. O Ultimate está aqui na chamada. Ai, cara. Quero estar daqui. Não gosto de estar sozinho. E ele aparece aí de repente. Defeito otário. Mas pronto. Ó Vitor. Estás-me a dar cancro. Joga, não é? Ah, ataca essa besta. Foda-me está a meter nojo. Essa merda de Grand Chiefs. Pessoal, a sério. Este aqui é o cagão. Olha, olha, olha. Vejam bem. Destoram muitos champions. Só OP. That card. Obrigado. Está a precisar de outra card. Estavas? E outra? Ah! Desiste mesmo. Prontos. Assassin. Feito. Tem ali uma Assassin. Enfim. Ihhh! Ah, Yin! Enfim! Cancro! Cancro! Mais cartas do Vitor em campo. Mete mais para aí! Manas todas! Pessoal, ele tem ali o Stormwind Champion. Estás-se a queixado mais! Ele está tipo, melhor jogo possível na mão. Possível. Na mão e em campo e tal e tipo. Tenho aqui primeiro de jogo, mas num fundo você Roland é rato por dentro. Porque eu já o conheço, ele está a sair por dentro. Como é óbvio. E olha, reparem, transforma numa chip. So funny. So funny, cante só para o fim. Ok, vamos jogar assim. Se acredito. Pessoal, já ganhou o Thiago. Foi well played. Not yet, not yet. Mais uma vitória para ele, pessoal. Não tive hipótese, ele está ali a mandar a letra manchar perfeitamente quem ganhou. Pronto, eu fiz o possível. O jogo ainda não acabou. Acredita, cara. Não digas a ninguém, mas eu agora não vou buscar nenhuma carta. Anda lá. Acredita em ti. Como um mole ali. Temos que aqui tentar acreditar. Olha, usa aquela carta que tu tens. Assassino All Miniums. Eu gostava de ater. Não é suicide All Miniums como estás a fazer? Suicidar aí as Miniums. Suicida é essa já agora, ao menos vais matar o meu. Mas foda. Estou a tentar fazer alguma coisa que te me ajude. Mas está um bocado parado. Porque tens o melhor jogo do mundo nas mãos. Sim, sim. Eu o melhor do mundo, eu. Mais uma cartinha. Mais carta, já vi. Estou a tentar fazer os possíveis. Não digo que não. Vai suicidar, pronto. Feito. Otário. Dois jogos a suicidar-se. Otarice. Otarice. O que é isto? O que é? Mas ele ganhou, pessoal. É bem. Não pude fazer. Fiz o possível. Possível. Do possível. Do possível. Para ele ganhar, pessoal. Mas foi bem. Tiago ganhou os dois. Eu não pude fazer mesmo nada. Não pude fazer nada, pessoal. Ele já ganhou esta merda. O jogo não acabou. O jogo não acabou. O jogo não acabou. Ele tira seis de vista com aquilo. O jogo não acabou, pá. O jogo não acabou, mano. O jogo não acabou. Ele está a fazer propósito para o jogo não acabar. Pô, pessoal. Temos que lhe dar essa hipótese, pessoal. Mas vocês já repararam um jogo que está a mesmo GG para ele. Mas vocês ganham. Tenho calma. O problema é que eu sei qual é a merda da carta que tens ali. Isso é que me está a dar doença. Qual é? Reparem, pessoal. Copie a minion. Reparem como o Nightmare sabe. Copie a minion. Só que não. Acho que ele copie a minion. Será? Não sei o que é que ele está a fazer porque eu sei o que é que ele tem ali. Deve ser merda do Shield ou caraca. Exato. Mais um Shield. Só mais um. Ele não me quer atacar. Eu não entendo porque. Ele está ali à espera. Quando vir mesmo que vai perder vai mudar. Não. Eu acho que não vais ganhar. Eu vou deixar ganhar. Eu acho que não ganhas. Deixe-te ter calma. Eu não entendo o que é que este Tiago está a fazer, pessoal. Estou a ser teu amigo. Estou a ser meu amigo. Pronto. Vem cá. 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 Ei. 2 damage. Estou a fudir. Está a fudir. Está a fudir. Mais uma carta. Victor ali só tem 9 cartas no baralho. Eu ainda tenho 17. Eu nem sei como é que ganha esta. Mas dá assim. Eu acho que jogo para caraca. Devo jogar para caraca. Não sei. É. É, jogas para caralho? Eu nem sei o que acabo de fazer, é um tom da vida! E o Tiago não quer atacar as minhas cartas. Vai usar ele, pronto já estão. Quem me dera a mim ter ele no under, no rodo. Como é que ele não tem ali o segredo? Exato. Ele está a ganhar estas chatas, não pode nem fazer nada. Ok, agora vai atacar aquele fogotinho para ganhar o jogo. Foi well played. Ih, no ataque! Tem cala, tu não vais ganhar. Vitor, tem cala, tu não vais ganhar. O Tiago está a ganhar a doença, pessoal. Tu vais ganhar a balhota. Balhota mesmo. Ih, esquece, pronto, GG. Melhor jogada do mundo. Pessoal, eu acho que ele tem ali a fireball variada. Eu acho que a fireblast, melhor dizendo, peço desculpa. A fireblast dele está variada, mas pronto. Ele está sempre a dar freeze antes. Está a me deixar fazer muito, mas... Shields up, pessoal. Está muito ranido mesmo, ganhou. Ele está a me deixar para destruir os minions, não dá hipótese fazer jogo. Eu estou a ficar no chum. Pia, 4 cartas. Oh shit. Tens 4 cartas, oh Vitor. Só tenho uma carta. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou ficar sem cartas e vou perder. Um arraio. Sabes que não te podes suicidar, tu. Por isso, vai lá. Não podes teres cumprir as regras. Não me estou a suicidar. Está, oh Vitor. Ataca. Pelo menos ataca, oh Vitor. Só mesmo para desvendar ali. Bem-vindo à casa dos... Pessoal, eu vou-me suicidar no próximo turno. Só tenho uma carta. Tiago não me deixou ganhar mais cedo. E é isto, basicamente, os nossos dias. Olha, é o que eu digo. Ele está mesmo a gozar. Ele quer mesmo que o pessoal beija todo o segredo. Mas o que posso fazer? Ganhou o pessoal. É bem. Eu tenho que ir a mim próprio. Eu não sei se paraste. Pessoal, eu fiquei sem cartas. Vou morrer na próxima roda. Acha-me. Acha-me. I love your opponent is out of cards. She will take damage every time. He tries to drop cards from now on. Eu aqui com 14 cartas ainda. Empresta-me pessoal. É bem. Vais ganhar isto. Despertem-te pessoal. Pessoal, ficou bem. Eu acho. Vamos só dar aqui um freezinho aos mínimos e tal. Pessoal, ele ganhou. 2-0. Não nos gostas mesmo. Agora foi só humilhá-lo. Só quis humilhar as minhas. É verdade pessoal. Ganhou. Foi mesmo easy os dois jogos. Foi mesmo easy. Foi mesmo easy. A sério. Fatigue. Eu não entendi o Ultimate que eu não me lembro. Foi eu. Tu? Uhum. Mas tu tens que ver que eu não sou Ultimate. Por isso vá. Pronto pessoal. Quando quiseres levar mais de uma vez, se achar-me-me. Fica bem mano. Eu adoro botar mais costas a outras pessoas que tu já dei a ti. Pessoal, foi muito easy mesmo. Não. É fácil. Se gostaram desta batalha, deem like e partilhem e comentem. Digam aí outro youtuber para desafiar. Claro que se youtuber quisermos desafiar a mim, como é óbvio. Não gostou nada. Foi eu nada. Pronto pessoal. Eu vou dar a palavra ao Tiago. Não quero que ele chore. Tiago é o nome completamente. Pronto. Quem é o melhor joga? Com o nome ou o nome? Fogo. Sem dúvida alguma. Fogo. Pronto pessoal. Jogou bom pessoal. O Tiago jogou bem. Despertem pessoal. Vão lá. Em condições. Deixem like e digam o que acham. Eu acho que pronto. Rei mesmo. Até apanhar. Fiquem. Pronto. Z aí pessoal. Aqui foi o Nightmare. E até um próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau.